Música Ou é fregar, vai dizendo assim, cor de louco o Deus vai mandar Se arrependa e enfirar, enquanto a porta aberta está E o povo não acreditava, nas palavras que Noé pregou E foi grande o desespero, quando a porta da arca fechou A porta fechou, começou a chuveir, foi tarde demais pra se arrepender Em desespero e grande afissão, diziam assim, Noé tinha razão Música Agora estamos anunciando, que Jesus em breve virá Muita gente fecha o vidro, e não querem acreditar Mas o dia vai ser muito tarde, quando Cristo a igreja levar Vou lembrar que o pastor pregava, Deus convidava a Cristo aceitar Então vai chegar o triste momento, ao sofrer a grande aflição Em desespero e grande lamento, vão dizer os crentes que em oração Música 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 Música